E o desligamento do sinal analógico de TV termina amanhã em muitas cidades aqui da nossa região. E quem adquiriu kit já vai conseguir assistir televisão normalmente, viu? Em Aracatuba, a Prefeitura entregou os kits digitais a entidades assistenciais da cidade. E ao contrário do que muitos possam imaginar, a televisão faz toda a diferença no dia a dia desses locais. Para os idosos deste asilo em Aracatuba, assistir TV faz parte das atividades diárias. Por aqui, cada um gosta de ver algo diferente. Eu gosto mais de filme informativo. Desenho eu gosto. Desenho infantil, né? Eu adoro. Com o sinal analógico de TV sendo desligado na região, a Prefeitura de Aracatuba entregou cerca de 16 kits digitais com antena, conversor e controle remoto para sete entidades assistenciais da cidade. A televisão é uma peça fundamental aqui dentro do lar. É o mundo lá fora que se faz aqui dentro, né? Então, através da TV, eles têm o conhecimento, a interatividade, filmes que eles gostam de ver, reportagem, jornal, né? Então, isso é muito importante. É o conhecimento lá de fora, aqui dentro. Nestes locais, a televisão é mais que um meio de informação e entretenimento. A programação também ajuda nos trabalhos da área psicossocial. É o que acontece, por exemplo, na APAI de Aracatuba. A partir das notícias, a partir do esporte, a partir da informação, que a gente também trabalha aqui as questões que eles vivenciam. E para ver o quanto eles gostam deste momento, basta observar o rostinho de cada um. Todos muito concentrados e com o olhar fixo na tela. A notícia na região, agora, no SBT Interior. É, o pessoal assistindo a gente, né? Legal. E para saber se você tem direito ao kit, ligue para 147 ou acesse sejadigital.com.br e informe-se ao número NIS. E para saber se você tem direito ao kit, ligue para o kit, ligue para o kit.